O Ministério da Saúde emitiu recentemente uma nota técnica recomendando as autoridades de saúde que alertem a população quanto à necessidade da manutenção dos cuidados e da vacinação contra a Covid-19 para evitar novos contágios do novo coronavírus. O comunicado leva em conta o aumento dos casos nos últimos meses do ano passado para que não ocorra uma elevação no número de internações nas unidades hospitalares. Tudo isso ainda é importante nessa nossa luta contra essa doença, para que não volte aqueles índices alarmantes de um ano e meio atrás, do início de 2021, que a gente tinha um número exorbitante de mortes. No decorrer da vacinação, a gente teve essa decrescência do número de casos, Então, a população teve essa falsa impressão de que a Covid estava sob controle. E isso abre a possibilidade a cada nova variante do vírus de que mais casos aconteçam. E aí a gente chama a atenção que aquela população vacinada, já com as duas doses da vacina, mais o reforço, raramente essa pessoa vai ter um caso, um quadro grave, uma síndrome respiratória aguda grave, ou a questão, por exemplo, de necessitar, às vezes, de internação. Então, ela acha que isso é uma coisa menor, mas ela pode contaminar outras pessoas que talvez não estejam vacinadas, adequadamente vacinadas. Então, a gente pede para aquelas pessoas que ainda não têm um esquema completo de vacinação, com duas doses mais o reforço, que procurem as unidades básicas de saúde para fazer essa vacinação, colocar esse cartão no dia. As pessoas continuem o uso de máscara, continuem a questão do distanciamento social, não de uma maneira tão radical como no início da pandemia, mas manter realmente assim, evitar grandes aglomerações, evitar esse tipo de exposição desnecessária.